Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre o livro The Three of Us, de Julia Blackburn. Eu resolvi ler essa biografia porque eu achei uma livraria em Amsterdã, que é só de livros em inglês, e lá nessa livraria tem um clube do livro. E quando eu fui perguntar sobre qual livro seria debatido em dezembro, a moça da livraria me disse, inclusive, que seria a própria autora que estaria comandando o grupo. Aí eu não tive dúvida, peguei o livro pra ler, comprei no Kindle, na Amazon, o livro ainda não tem tradução pro português, mas na Amazon eu sei que dá pra comprar, porque foi onde eu comprei. O livro, gente, é uma biografia da própria autora do livro, da Julia, e por várias vezes, sério, várias, eu pensava como ela teve coragem de escrever isso. Como ela teve coragem de expor essas coisas da vida dela, que foi uma vida nada fácil, pelo menos até esses 25 anos, que é até onde vai o livro. Como ela teve coragem de deixar todo mundo saber o que aconteceu? Eu não sei ainda. Quando aconteceu o encontro, né, que foi agora, nesse último sábado, dia 6 de dezembro, ela disse que muitas pessoas, quando a encontram, perguntam, Nossa, mas você é normal, nossa, mas você tá bem, você vive bem, depois de tudo isso que te aconteceu. E ela diz que isso tudo já passou, que todo mundo tem momentos ruins na vida, que ela também teve os dela, que por vezes ela pensou em se matar, mas ela pensava que ia ser só mais uma bagunça na família, só mais uma confusão, não ia resolver nada. E que o pai dela ajudou ela a passar um pouco por esses momentos mais difíceis, porque eles tinham uma relação muito boa, né, tinham muito carinho um pelo outro, mas que isso tudo já passou e que hoje ela nem é mais essa pessoa, porque o livro é só até quando ela tinha 25 anos, então ela já, isso tudo é como até se fosse a história de uma outra pessoa. Bom, mas deixa eu falar um pouco do livro, depois eu volto a falar um pouquinho mais dela. O livro, então, conta a vida dela. Ela é filha de Thomas Blackburn, que era um poeta, alcoólatra, que depois de um tempo que começou a passar em alguns psiquiatras, foi receitado tanto remédio pra dormir, pra acalmar, ansiolíticos, que acabou drogando um pouco ele, que quando bebia ficava muito violento com a mãe, mas com ela não. Então, quando ela ouvia a briga dos pais, quando ela ouvia grito, choro, coisa quebrando, ela saía do quarto e se colocava na frente da mãe, porque aí o pai não atacava, digamos assim, porque não atacava ela. A mãe era uma pintora que adorava sexo, adorava falar sobre isso, falava com a filha como se já nem fosse filha dela, como se não fosse uma criança, falava cada coisa que ia até eu, ficava com vergonha. Mas, essa era a vida conturbada dela na infância, até que os pais se separam, o pai rapidinho já casa novamente com a Peggy, e a mãe resolve alugar um dos quartos da casa pra homens. Até porque ela gostaria de ter uma relação com esses homens, mas acaba que a maioria não rola, não tem muito interesse, né? Então, vai passando. Até que chega o Joffrey, que é um ponto chave aí nessa história também, que a mãe aluga o quarto pra ele e meio que se apaixona por ele, começa a dormir com ele, a passar a noite com ele, começam a ter um relacionamento, só que ela fala pra Joffrey que o Joffrey gosta de meninas mais novas e que, portanto, ela não quer ver a Joffrey perto dele. Imagina ela na mesma casa, não podia ir na cozinha se ele estivesse lá, a mãe não queria saber deles trocarem uma palavra, e o fim de semana, a mãe saía com o Joffrey, passava o fim de semana toda numa casa, tipo, numa casa de campo e voltava na segunda. Então, a Júlia começou a se sentir muito sozinha nessa época, ela queria ter uma família, né? Na verdade, ela queria poder ver nele uma figura paterna, que a mãe não deixou. Então, ela começou a se sentir desprezada, solitária, e aí acontece que o Joffrey realmente, numa chance que tem, dá em cima da Júlia e ela aceita e eles transam, e aí é a maior reviravolta da relação dela com a mãe. Porque a mãe passa... A mãe já não tinha uma relação muito boa com ela, né? Já competia um pouco com o pai, tinha ciúmes que o pai não batia nela, por exemplo, mas batia na mãe. Então, tinha ciúmes um pouco do relacionamento dela com o pai. A mãe passa a odiar ela, né? A xingar ela abertamente, manda carta xingando, escreve no diário que odeia ela, essas coisas. Isso é mais ou menos o principal da história. E paralelo a isso, não é um spoiler, porque já dá pra saber isso logo no primeiro capítulo do livro. Uns 30 anos depois, a mãe dela tá com leucemia, não tem cura, então ela nem vai fazer o tratamento, e ela e a Júlia acabam se reaproximando nesse fim de vida, acabam se desculpando e acabam terminando tudo bem, digamos assim. O livro é isso. É essa confusão. Ele não é linear, então não começa no nascimento dela e vai... Não. Ela vai contando por assunto. Então, ela fala da mãe, aí ela fala um pouco da família, dos pais, que também é uma tristeza só. Ela fala dela na escola, por exemplo, de um fato que aconteceu do pai dela com o Francis Bacon, que eles se conheceram. Então, ela vai contando casos não lineares, mas seguindo mais ou menos uma lógica aí de acontecimentos. Eu não sou muito de ler biografias, mas eu gostei do livro, achei um livro bem interessante. Não é daquele livro que você fica lendo desesperada pra descobrir o final, mas é um livro que você se interessa pra saber, meu Deus do céu, como é que essa menina sobreviveu? Essa era a pergunta. E num pouco do bate-papo lá com a Júlia, ela é super simpática. Eu, inclusive, gente, fui a única que pedi pra tirar uma foto e pegar um autógrafo. Não entendo. Essas pessoas daqui, vendo ela ali, tudo bem, vamos conversar como se fosse uma amiga. Claro, também conversei normal, pude fazer várias perguntas, mas eu não ia perder essa oportunidade. E eu ainda tava com o livro no Kindle, aí elas estavam com o livro de papel, e não pediram um autógrafo no livro. Não entendo, mas tudo bem. A Júlia contou um pouquinho que ela levou dois anos pra escrever esse livro e que ela só conseguiu escrevê-lo porque tinham registros escritos, porque senão ela nunca lembraria de tudo. Então, tinha os diários dela, que ela sempre escreveu em diários, tinha os diários da mãe, tinham cartas que a mãe, todas as cartas que a mãe mandava, ela tinha guardado uma cópia, tinham algumas cópias de cartas do pai no computador dele, e até alguns poemas que o pai sempre escrevia poemas de algum acontecimento, de algum dia, de algum sentimento que ele teve. Então, foi juntando essas informações que ela conseguiu escrever esse livro. Eu cheguei a perguntar se teve alguma parte que ela não quis escrever, mas se sentiu obrigada. Ela disse que não, que tudo fluiu muito facilmente, que quando o Herman, o último marido dela, ficou doente, depois ele ficou bem doente, quando ele se curou, ela sentiu que estava na hora de escrever essa história, de organizar as coisas, dizem que quando você escreve, aquilo sai de você, e ela realmente sentiu isso. E hoje em dia, para ela, isso é tudo muito mais normal, até do que foi para mim, por exemplo, leitora do livro. Mas que eu vi que essa sensação não foi só minha, porque outras pessoas ali perguntaram, tipo, nossa, como você teve coragem de contar essa parte? Você não achou que se expôs muito? Então, não fui só eu que tive essa impressão. Bom, é uma leitura que eu recomendo para quem gosta desse tipo de livro, biografia, não é um romance, não é uma história de fantasia, é uma história real, o que também tem esse aspecto que eu acho legal, você pensar que realmente isso aconteceu. É isso, gente. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu blog. Lá eu separei em dois posts, um sobre a resenha do livro e outro sobre esse bate-papo com a Julia Blackburn. E eu transformei até um pouco o bate-papo em perguntas e respostas. Não teve realmente perguntas e respostas, mas não é que eu fui anotando enquanto as pessoas falavam, eu anotei mais ou menos o que ela foi contando e arrumei o texto em perguntas e respostas. Para quem se interessar, então, está lá na descrição. Tem também aqui embaixo os links para minhas redes sociais. Eu estou sempre postando qual livro que eu estou lendo, o que eu estou achando, onde que eu estou lendo dessa vez, porque cada vez eu tiro a foto do Kindle num lugar onde eu levei ele para ler. E é isso. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, assim vocês vão sempre saber dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até mais.